5 fatos surpreendentes sobre os Pugs Você está prestes a descobrir 5 fatos absolutamente surpreendentes sobre os adoráveis Pugs. Mas espere até o final, pois o quinto fato vai te deixar de queixo caído. Fato 1 – Uma história antiga Os Pugs têm uma história rica e antiga, remontando a dinastia Ana a China, há mais de 2.000 anos. Eles eram tão apreciados que apenas a realeza podia tê-los como companheiros. Fato 2 – Gafiada Inteligência Apesar de suas carinhas fofas, os Pugs são incrivelmente inteligentes. São capazes de aprender truques e comandos rapidamente, tornando-os ótimos cães de treinamento. Fato 3 – Personalidade cativante Os Pugs são verdadeiros palhaços caninos. Eles têm personalidades extrovertidas e adoram chamar atenção. Seu jeito brincalhão e afetuoso conquista todos ao seu redor. Fato 4 – Vê excelentes cães de companhia Os Pugs são conhecidos como cães de colo e são extremamente apegados aos seus donos. Eles adoram estar perto das pessoas e são ótimos para famílias e idosos. Último fato – Vê necessidades especiais E aqui está o fato surpreendente. Devido ao seu focinho achatado, os Pugs podem ter algumas necessidades de saúde especiais. É importante cuidar bem da sua saúde e proporcionar uma vida feliz e saudável. Incrível, não é mesmo? Os Pugs são verdadeiramente fascinantes. Se você gostou dessas curiosidades, não deixe de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre animais e deixe nos comentários qual animal você quer ver a seguir. Até a próxima!